Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no Seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu Sua justiça, todos os povos podem ver a Sua glória. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homem justos, alegrai-vos no Senhor! Celebrai e bendizei Seu santo nome! Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 20, 12 versículos 2 ao 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Reflexão A igreja celebra hoje a festa de São João Apóstolo e Evangelista, em quem a tradição e a piedade reconheceram a figura do discípulo amado. O amado aparece pela primeira vez com a cabeça recostada no peito de Jesus, na ceia derradeira. Surge em intimidade com Jesus, enquanto os outros se distanciavam, pela falta de coragem de perguntar quem seria o traidor. O modelo de discípulo não foge, nem se afasta do Senhor nos momentos dificílimos da prisão e da cruz. João, o amado do Senhor, permanece em amizade fiel a Jesus, na prisão e aos pés da cruz. Aos pés da cruz, ao lado da mãe de Jesus, da comunidade fiel da antiga aliança, o discípulo amado representa a igreja, a nova comunidade, nascente do lado aberto de Jesus. No evangelho que ouvimos hoje, ele é o primeiro a crer na ressurreição, por ser o primeiro no amor. O amado é o discípulo exemplar, crê na vida a partir dos sinais deixados. Não viu o ressuscitado, viu os sinais. Para quem ama, sinais são suficientes. Por isso o próprio evangelista escreveu, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. João capítulo 20, dos versículos 30 ao 31. O grande convite de hoje, a nossa vida seja a vida de discípulo amado. Tenha um santo e abençoado já.